Atenção! Utilize o depoimento como entretenimento, não como fonte de inspiração. Seja prudente. Ai, gente, hoje eu vim contar aqui pra vocês a minha história. É, faz bastante tempo, mas eu me lembro como se fosse hoje. Tem coisas na vida que a gente não esquece, né? E quem sou eu pra esquecer? E eu acho que vocês no meu lugar e qualquer pessoa não esqueceria, né? O que aconteceu foi o seguinte, a gente se conheceu no Facebook e a gente ficou falando por dois anos, dois anos e meio mais ou menos. E nesses dois anos eu fiz sonhos, eu fiz planos, sabe? A gente fez junto. A gente era muito unido, muito apegado, sabe? Tinha muito carinho, muito amor entre a gente. Desde o primeiro minuto, conversando com ele, eu amei. Sabe quando você se dá bem com a pessoa e tudo ali bateu, sabe? Bateu. Foi muito bom, a gente combinava por completo. Em praticamente tudo a gente combinava. Gosto musical, gosto pra filme. Isso, assim, digo gosto musical, música universal, né? Porque tem aquela questão de música regional que é coisa mais... coisa mais da região, né? Mas a gente combinava demais. E tudo ia muito bem. E na época toda a minha família, ela me apoiou muito. A família dele eu via, sabe? Algumas vezes. Não eram poucas, não. Eu via algumas vezes. E eles sempre acenavam pra mim. Eles sempre me... Ficavam, assim, felizes quando me viam, sabe? Só que avaliando hoje, eu tenho, assim, a impressão de que... De que eles não deviam saber na época que eu era noiva. Que ele me prometia noivar do casamento. Eu não sei. Eu tenho essa impressão. Mas certeza mesmo, eu não tenho. Então, ele dizia, né? Quando a gente conversava, que as pessoas apareciam lá na câmera, ele dizia que explicava direitinho que a gente ia se casar, que a família me aceitava. Aí eu... Era lindo, sabe, gente? Eu tava vivendo um sonho com ele maravilhoso. Aí eu me organizei muito. Juntei dinheiro. Porque não é fácil, né? Tem gente que tem dinheiro, mas eu acho que a maioria é que nem eu, trabalhadora. A gente junta dinheiro. Levei dinheiro, caso desse alguma zebra. Que, graças a Deus, né? Sempre pensei que não ia dar. Eu me preparei toda, desde o princípio. E eu sempre conversava com ele. Ele sempre acompanhou todos os preparativos. Eu sempre dizia pra ele, não brinque comigo. Não brinca comigo. Só não brinca comigo. Se você não quiser, qualquer coisa. Abre o jogo. Fala comigo. Só não brinca comigo. Tudo bem. Aí, quando eu tava chegando perto de I, eu peguei e comprei presente pra todos. Sabe? Eu tinha muita intimidade com ele, né? Dois anos e meio, eu conhecia todo mundo da rotina dele. Tanto a família, os tios mais próximos. Eu conhecia os amigos que ele falava com mais frequência. Eu conhecia ali aquelas pessoas. Então, eu comecei a checar de novo as pessoas mais próximas com ele. Que, lógico, né? A gente não tem condição de levar presente pra todo mundo. Mas aí, eu chequei essas pessoas mais próximas. E comprei presente pra todo mundo. Todo mundo eu comprei presente. Na época, eu me lembro que eu levei uma mala média com as minhas coisas. Eu levei uma mala média com todos os presentes. E a mala ia abarrotada. E pra ele tinha coisa demais, sabe? Tinha doce do Brasil. Nossa! Tinha muita coisa. Uma loucura. Então, aquele... E a mala de mão, assim, com umas coisas, assim, essenciais. Coisas minhas, produtos meus, sabe? Não tinha, assim, nada de valor. Mas eram coisas minhas, assim, um sapatinho. Enfim. Aí, o que que aconteceu? Eu, naquele preparativo, né? Aquela mala já abarrotada. Na minha casa, tava todo mundo feliz. Se eu falar pra você que alguém foi contra, não. Toda a minha família me apoiou. Comprei muitas roupas novas pra mim. Pra me ficar bem bonita, assim, pra ele, sabe? Enfim. Lá em casa, a gente deu um tapa no meu visual. Assim, sentou lá minhas primas, minhas filhas. Nossa, eu fiquei legal, sabe? Enfim. Aí, o que que aconteceu? Antes de sair de casa, no dia do voo, me deu um frio na barriga. Depois, vocês não sabem, me deu uma diarreia. Fiquei muito mal. O dia foi uma loucura. Mas, no final, eu cheguei no aeroporto e embarquei a tempo. Nossa, foi um alívio, sabe? A viagem, graças a Deus, foi bem tranquila. Apesar de que eu tava desesperada, eu fui o tempo todo pedindo pra Deus que desse tudo certo. Meu Deus, que dê tudo certo, por favor, dê tudo certo. Fui o tempo todo. Aí, eu fiz uma conexão em Portugal. Eu desembarquei, né? E horas depois, eu já cheguei em Argel. Eu não lembro quanto tempo foi a viagem. Eu só sei que eu tremia, eu tremia, tremia inteira. Meu corpo inteiro tremia. Eu tava com as minhas mãos bem geladas, assim. Um calafrio. Tava com medo de dar alguma coisa errada. Ao mesmo tempo, eu tava, assim, feliz, sabe? Uma euforia. Eu não sei explicar, não, gente. Aí, me veio, assim, um filme na minha cabeça, sabe? Dos anos de sonhos e planos. Que, naquele dia, eu tava concretizando. Era muita emoção. Quando eu cheguei no desembarque, eu corri, fui pro banheiro. Escovei meu dente. Passei uma leve maquiagem, que eu nem me lembro, sabe? Porque eu tava muito eufórica. E meu olho tava bem arregalado, sabe? Minhas pernas moles. Aí, eu peguei o celular, comecei a fazer contato com ele pelo Messenger. Comecei a fazer contato com ele pelo WhatsApp. Na época, pelo menos, pra mim, o WhatsApp era novidade, sabe? Era uma coisa nova. Ele tinha o WhatsApp. Mas eu não tinha internet. Tava tentando Wi-Fi lá. Não tinha. Eu não consegui contato com ele. Não consegui. E o meu nervoso, que já era grande, só aumentou. Aí, eu peguei e saí do guichê da Polícia Federal. Peguei as minhas malhas. Minhas malas. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Não vi o cara. Falei, meu Deus. Será que ele não veio? Aí, eu saí do aeroporto. Dei uma volta, sim. Olhei pro lado, olhei pro outro de novo. Não encontrei. Eu falei, meu Deus. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Na hora, eu já tava com vontade de chorar. Tava com vontade era de morrer. Eu não tava naquele minuto controlando as minhas emoções. Mas eu contive o meu choro. E continuei. Aí, um rapaz que tinha lá me emprestou o telefone dele. O telefone local. Eu liguei. E ele não atendia. Eu liguei, não. O rapaz ligou, né? Ligou, ele não atendia. Quando ligou de novo, deu caixa postal direto. Daquele minuto que deu caixa postal, o moço ligou, ligou de novo. E tava incomunicável. Daquele minuto em diante, ele não... Ele não atendeu mais. Pra falar a verdade, eu não sei nem quantas horas se passou. Eu fiquei ali sentada no aeroporto. Eu tava desesperada. Eu tava desesperada. Se você me perguntar como eram as coisas, eu nem sei te dizer. Era como se eu tivesse ali no aeroporto, mas só o corpo. Porque eu tava desesperada. Eu tava desesperada. Sentada ali, sozinha, sem entender nada, sem conhecer ninguém. Eu tava desesperada. Eu não entendia nada do que eles me diziam. Tudo já tava me irritando. Eu me mantendo ali firme por fora e completamente destruída. Sabe? Mas eu prometi pra mim mesma que eu não ia derramar uma lágrima por causa dele, por causa daquela situação, por causa daquele homem. Eu não merecia. Eu não ia fazer aquilo comigo. Então eu tava destruída, mas aparentemente forte. Aí me arrumaram um chip de celular porque o pessoal foi muito simpático comigo. Eu tinha, no caso, uma amiga virtual que morava... Morava no país, mas não morava exatamente na capital, né? E ela também, coitada, desesperada comigo. Ela não tinha o que fazer. Graças ao chip, eu comecei a manter contato com ela. O que que ela fez? Ela arrumou uma outra conhecida que ela tinha, amiga, não sei, que morava próximo do aeroporto pra me ajudar. Eu sou muito grata, primeiramente, a essa amiga, né? E eu vou ser eternamente grata a essa moça que ela arrumou pra me ajudar, uma moça que nem me conhecia. Quando a moça me viu, de cara ela falou pra mim, olha, você não pode ficar na minha casa de jeito nenhum, porque não tem espaço. E mesmo assim, o meu marido não concordaria. eu fiquei chocada, né? Porque ela já chegou assim, falando isso. Eu até pensei, falei, poxa, por que que ela veio? Mas, eu tava enganada, porque eles foram muito gentis, eles me levaram pra comer. Eu nem tava com vontade de comer, mas, enfim, eles me levaram pra comer. O marido dela, enquanto a gente tava junto, ele fez muitas ligações, inclusive pro bendito, né? Que teria que estar me esperando e não tava. E, logicamente, ele não atendeu. Porque, desde o aeroporto, o celular dele já tava desligado. Eu vou dizer uma coisa. Eu só queria acordar daquele maldito pesadelo. Era um pesadelo, gente. Era um pesadelo maldito. Eu ficava só imaginando onde que eu errei, meu Deus. Onde que eu errei? O que que eu fiz? Por que que ele não me disse? Deve ter acontecido alguma coisa. Ele não faria isso comigo. Eu me culpei muito e defendi na minha cabeça muito ele, sabe? Eu imaginava, ai, ele não ia fazer isso comigo. Ele não vai fazer isso comigo. Ai, onde eu errei? Ai, meu Deus. E aí, eu cheguei à conclusão que se eu errei, foi amando ele demais, foi confiando nele demais, foi me deixando levar demais por uma pessoa que eu nem conhecia presencialmente. Agora eu penso assim, mas na época não. Na época eu estava cega. Se alguém me falasse alguma coisa, nossa, era briga. Embora todo mundo era gentil comigo, se eu falasse que alguém comentava alguma coisa, era mentira. E eu ficava pensando como ele fez isso? Como que ele fez isso? Eu só queria entender isso. Por que que ele fez isso? Eu ficava pensando nesses motivos, sabe? Porque ele era muito perfeito, gente. Ele era muito amoroso. Ele era o homem... Eu não sei nem descrever, sabe? Ele era demais, demais. Ai, depois que a gente comeu, eles pegaram e me levaram para uma acomodação. Era uma coisa bem simples. A brasileira, ela queria pagar, mas eu não aceitei. Eu não aceitei, ele já estava fazendo muito favor para mim, né? Eu tinha meu dinheiro. O marido dela foi um bom homem comigo. Lá na portaria, ele conversou lá com o rapaz, porque no caso, eu não tinha moeda local. Eu queria pagar, mas eu não tinha. Eu não estava esperando essa situação. Eu queria. Eu estava levando um dinheiro para trocar, comprar alguma coisa, brindes, né? Assim, lembrancinhas para trazer. Mas, é... Eu não estava pensando, assim, você pega de supetão, né? Aí, ele acabou fazendo uma cotação. Eu paguei a estadia em euro e ele me deu o troco na moeda local. Foi muito bom, porque eu me virei muito com aquele troco que ele me deu. E eu ainda estava com o chip que me deram lá, me arrumaram no aeroporto. E... usava internet. Usei a internet desse chip. O tempo todo, eu falei com a minha filha, com o meu genro, sabe? E aí, então, eles compraram uma passagem para mim cinco dias depois. Eles não conseguiram antes, porque ficaria muito cara e eu ia ter que esperar. A brasileira, depois desse dia, ela me procurou. Eu achei muito bacana da parte dela. Mas, ela já tinha feito muito por mim e eu não quis atrapalhar, sabe? O meu desespero, na verdade, era ficar lá mais cinco dias. eu tentei até o último dia contato com ele. Eu tentei até o último dia contato com ele e nada. Ele sempre estava off. O primeiro, o segundo dia, eu não saí da cama. Eu apenas chorava. Se eu olhava para a minha cara, estava inchada. Depois, eu saí só para fazer as refeições. O café da manhã estava incluso, mas eu só, no primeiro, segundo dia, eu realmente não fiz questão. Aí, um dia, eu dei uma volta pela redondeza, olhei tudo, sabe? Eu era tão idiota que eu olhei tudo daquele desejo, aquela esperança ainda de encontrar. Ele lá, sabe? Ele com alguma história. Enfim, bobagem, né? Aí, a brasileira se ofereceu para me levar no aeroporto quando chegasse o dia. Eu recusei porque eu tinha feito amizade lá na portaria e, enfim, eu ia me virar. Não tinha necessidade dela ir me levar no aeroporto, né? Aí, eu recusei sair do hotel. Na hora que eu saí, eu deixei aquela mala que eu levei com presente fechada lá para a faxineira. Tinha uma faxineira que ela era muito simpática comigo, conversava comigo direto. Eu peguei aquela mala, deixei na mão dela de presente. Nossa, ela ficou tão agradecida. A mala, só a mala já valia um bom presente, mas tudo que eu tinha levado dentro, sabe? e eu não queria depois ter que carregar que ia ser um fardo, sabe? Eu não queria ter que olhar para aquela mala nunca mais. Aí, foi, fiz a viagem de volta, a viagem de volta foi bem tranquila e, felizmente, o avião pega e pousa no Brasil. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse sim foi o dia mais feliz da minha vida. e eu estava tão aflita, eu estava tão angustiada, eu estava tão destruída, eu estava tão quebrada que aí eu não segurei. Quando o avião pousou, que eu pus o pé na escadinha, eu comecei a chorar, 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 chorei, eu chorei feito uma criança. O meu olho enche de água só de lembrar daquele dia, eu chorei muito e eu agradeci muito a Deus por estar no meu país, por estar sã, por estar salva. sabe? Eu nunca vou me esquecer, eu passei os piores dias da minha vida, os piores dias da minha vida, os piores. E hoje, é que eu já passei muita coisa, mas nada se compara com esse dia. Aí, eu fico olhando as pessoas brincando de relacionamento virtual, eu fico pensando, gente, elas não sabem minimamente que isso não é brincadeira, que uma coisa errada pode fazer elas estar exatamente no meu lugar ou num lugar bem pior. Isso aconteceu comigo faz já bastante anos, quase dez. E de tudo, de tudo, o que mais me dói, o que mais me dói foi que ele me tratou feito um lixo, feito um lixo. quando eu cheguei, ele havia me bloqueado. Eu não queria falar com ele, mas eu fui verificar, ele tinha me bloqueado de tudo. A minha família, meus amigos, todo mundo em peso, tentaram tirar satisfação com ele. Quando a pessoa digitava, tava nem terminando de digitar, ele bloqueava, ele bloqueou todas as pessoas. Aí, com o tempo, eu acho que ele se cansou, ele pegou e desativou aquela conta, desativou as redes sociais. Não sei se ele tá indo virtual, ele é um madurão, dando golpe e mais outra, não sei. E essa foi a minha história, gente. Essa foi a minha história do amor que não era amor, do encontro que não foi encontro, da viagem que eu fiz, pra no final, ironicamente, eu amar voltar pro meu país, voltar pro Brasil. Hoje, graças a Deus, eu sou casada com o brasileiro, o meu marido, ele é trabalhador, a gente é muito feliz, sabe? As coisas são difíceis, a gente luta, mas a gente, né, consegue pôr as nossas coisinhas em dia, não falta nada pra gente. E, e eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, independente de tudo, tudo que aconteceu de bom depois, essa mágoa que eu tenho dele, eu vou ter dele pro resto da minha vida, pro resto da minha vida. Eu já contei essa história pra outras pessoas, as pessoas pegam e falam pra mim, ai, deixa essa mágoa de lado que só te faz mal, ele tá vivendo a vida dele, sabe? O discurso é o mesmo, sempre as pessoas me falam a mesma coisa. E eu sempre digo pra essas pessoas, e eu vou repetir pra vocês agora, que é o que eu sempre digo, eu só tenho sempre uma coisa pra dizer, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu passei, você não tava no meu lugar.